O programa Coroatana TV está no bairro Alto do Cajueiro. Estamos na rua São Francisco, que é uma pequena rua índia de chão batido, onde moram várias famílias. Vemos até aqui porque o problema de um é o mesmo dos outros moradores. A falta de água. Estamos num período de muita secura e os moradores estão reclamando que aqui a água do Poço Artesiano, que fica próximo já aqui na Vila Vavá, não chega aqui. E quando chega já é por volta das três da manhã. E muitas vezes quando a água vem, todos ficam acordados até meia-noite esperando o líquido encher os baldes. Aí para que eles não fiquem sem água, eles recorrem à casa do vizinho ali para que possa ter em casa. A gente percebe que aqui tem várias famílias, tem crianças, tem idosos. E todos eles, todos os dias, acordam em casa sem água até para passar o café. Uma dificuldade que todos eles aqui têm e que pedem ajuda dos governantes para resolver o problema da falta d'água aqui no Cajueiro. É grave, sério, as criancinhas sofrem. Quando dá no verão, as criancinhas só faltam de agonia, de calor, viu? A gente aqui fica sem água o dia todinho, o dia todinho. No inverno ainda vem. Uma vez por noite. Tem no verão, não vem de jeito nenhum. De jeito nenhum. E como é que vocês fazem para ter água em casa aqui? Nós pegamos na casa do vizinho. Como é o nome do seu vizinho? Dona Negra. Gente boa? Gente boa. É a que está salvando todo mundo aqui? É, sim, senhor. Está salvando a nossa união de água. Porque se não fosse ela, nós sofriamos mais. As pessoas dizem, ah, mas tem os canos, tem torneira, mas a água que é boa? Não tem. De jeito nenhum, meu irmão. De jeito nenhum. O sofrimento aqui é grande. Alguém já procurou a prefeitura, procurou a Caíma para ajudar vocês aqui? Já. A minha nora aqui já foi lá na prefeitura, onde o Marcilo falou com o Nacaema, já levou um bilhete e eles nunca resolveram nada. Ainda nada? Ainda nada. Nunca nem falou em nosso nome. Uma situação difícil que sua família, juntamente com todos os vizinhos, vem passando há muito tempo, não é? Há muito tempo, muito tempo. Eu já estou com seis anos que moro aqui, esse sofrimento, todo tempo desse jeito, todo tempo.